Desde os primórdios da saga humana nesse planeta, a natureza e seus elementos como florestas, lagos, rios e montanhas foram muito reverenciados e adorados como divinos, e várias sociedades pelo mundo tiveram a sua gênese com esses elementos centrais até se tornarem mais seculares e menos sensíveis ao mundo natural, sendo essa a idiosincrasia preponderante da nossa sociedade moderna. Na Europa, há mais de 2.700 anos, surgiu uma sociedade que soube mesclar o seu apego ao mundo natural e sua cultura material e secular, os celtas. E nesse vídeo, iremos entender mais sobre essa rica e antiga sociedade europeia, e qual o legado deixaram para nós hoje. A definição de celtas é a junção de vários grupos distintos que viviam em partes da Europa ocidental e central, no final da Idade do Bronze e durante a Idade do Ferro. A origem desse nome, celta, surge inicialmente por escritores antigos como Hecateu de Mileto, onde surge o primeiro registro desse nome em grego, que é o Toy, quando ele escreve sobre um povo que vivia perto de Massília, no sul da Galia. Esses grupos e sua cultura se estabeleceram em territórios que, de Portugal até a Turquia. Apesar de nunca terem sido unificados como um único estado, os antigos celtas estavam conectados pela língua, artes, costumes de guerra, religião e práticas funerárias. Embora a cultura celta tenha sido absorvida dentro do Império Romano a partir do primeiro século da nossa era, o povo celta continuou a prosperar em partes mais remotas da Europa, como a Irlanda e o norte da Grã-Bretanha, onde as línguas celtas ainda são faladas hoje. A maioria dos estudiosos concordam que as origens da cultura celta podem ser rastreadas até três grupos culturais anteriores, intimamente relacionados e sobrepostos. A primeira delas é a Cultura de Campos de Urnas, no final da Idade do Bronze, presente ao redor do Alto Danúbio, a partir de 1300 A.C. O nome dessa cultura deriva da prática comum de enterrar os restos mortais cremados em urnas e enterrá-los, e foi uma sociedade que permanece obscura por falta de mais evidências arqueológicas. A partir de 3 mil anos atrás, a tecnologia metalúrgica mais avançada se espalha pela Europa, e consequentemente, o ferro substituiu o bronze como metal de escolha para fazer ferramentas e armas mais fortes e duráveis. O segundo grupo Proto-Celta foi a Cultura Raustat, que surgiu na Áustria entre 1200 a 450 A.C., e atingiu seu auge nos séculos VIII a VI a.C. A Cultura Raustat se espalhou para cobrir o que hoje é a Áustria, sul da Alemanha, a Suíça e o leste da França, bem como a Boêmia e partes do Balcãs. Era o lado ocidental desta área que acabaria se desenvolver no que hoje poderíamos chamar de Antigos Celtas. A Cultura Raustat provavelmente se espalhou de várias formas, por meio de comércio, alianças tribais, casamentos mistos e migração. O terceiro grupo significativo na formação da Cultura Celta propriamente dita é a Cultura Latene, que foi descoberto recentemente nas margens setentranais do lago Neuchatel, na Suíça, e é identificado como um grupo de várias comunidades unificadas por características comuns na arte e na religião. Essa cultura abrangeu uma ampla região que ia da Europa Ocidental e Central, da Irlanda até a Romênia. As características culturais incluem o costume de fazerem oferendas votivas em fontes de água, depositar armas em túmulos e arte estilizada com desenhos rodopiantes e geométricos. E como foi na Cultura Raustat, houve interações comerciais com os estados mediterrânicos. Os centros de Latene foram particularmente bem-sucedidos em torno de grandes pontos fluviais, como o rio Lory, Marni, Mosella e o Elba. A cultura latene não corresponde exatamente aos povos celtas, uma vez que se expandiu em áreas fora da influência que os celtas exerceriam, por exemplo, na Dinamarca. No entanto, o termo latene, originalmente cunhado por arqueólogos para classificar artefatos, ainda é comumente, ainda que imprecisamente, usado como sinônimo de cultura celta na Europa durante a segunda metade do primeiro milênio antes da nossa era. Um dos pontos marcantes de conexão entre muitos dos povos da Europa da Idade do Ferro é a língua celta. A língua celta é um ramo da família linguística indo-europeia e pode ser dividida em dois grupos, o celta insular e o celta continental. O continental deixou de ser amplamente falado após o período imperial romano e, infelizmente, os únicos exemplos sobreviventes são menções em obras de escritores gregos e romanos, em alguns pequenos vestígios epigráficos como grafites e cerâmica e estelas votivas e funerárias. A linguagem mais bem documentada desse grupo é o gaulês. O grupo de línguas celtas insulares são duas. As línguas britônicas, que abrangem o bretão, córnico e galês, e a goidélica, que é o irlandês e seus derivados medievais como escocês gaélico e manês. O britônico era falado em toda a Grã-Bretanha no período romano, e a partir dele evoluíram o cúmbrio, que foi extinto na Idade Média Europeia, o córnico, o bretão e o galês. A evidência mais antiga do irlandês goidélico data do século V da nossa era, e mais tarde evoluiu para o irlandês médio entre 950 e 1200 EC, e posteriormente se transformou novamente em irlandês moderno, que é falado hoje. A segunda característica comum desses povos celtas é a sua religião. Esta era uma religião politeísta com um vasto panteão, mas o nosso conhecimento deles é limitado a autores clássicos, dada a falta de obras escritas pelos próprios celtas. Variações existiam entre regiões e períodos específicos, mas características comuns da antiga religião celtas incluem a reverência a bosques, que eram considerados sagrados por alguma característica ímpar do local, como uma árvore muito antiga ou formações rochosas peculiares, bem como rios e nascentes. Havia também a indicação de oferendas votivas aos deuses, como alimentos, armas, sacrifícios animais e, mais raramente, de humanos. Quanto aos costumes funerários, era comum se depositar bens valiosos e do cotidiano com os falecidos em seus túmulos, indicando uma crença e uma vida após a morte. Além da crença na lei em vida, havia também a crença no poder protetor de estótens, representações feitas de madeira onde se retratavam particularmente animais como veado e javali. Muitas cerimônias religiosas eram conduzidas por druidas, pessoas que tinham acesso ao mundo espiritual e muitas vezes falavam com os deuses. E a ausência de registros escritos é atribuída aos druidas, que relutavam em repassar os seus conhecimentos de forma escrita. Os deuses-chave receberam poderes ou características abrangentes, como, por exemplo, o ser Nuno, o deus dos chifres, que provavelmente representava a natureza e a fertilidade. Outra figura importante é Lugos, ou Luke, talvez o único deus universalmente adorado no mundo celta, que representava o sol e era considerado como todo sábio e onipresente. Havia muitas deusas femininas associadas a nascentes e rios curativos, como Sequana, uma personificação do rio Sena, e Epona, que estava ligada a cavalos. Uma característica incomum dos deuses celtas era que alguns eram vistos como um trio, talvez representando três aspectos diferentes da mesma divindade. Um exemplo de trindade são as três deusas-mães, as Matronae, que representam individualmente os conceitos semelhantes da força, poder e fertilidade. Inclusive, o número 3 era muito recorrente nas tradições religiosas deles, como, por exemplo, a espiral celta circular chamada de Trískel. Portanto, o número 3 era sagrado e misterioso, e ao ver seus deusas e deuses com três nomes ou três aspectos, os celtas estavam aludindo a esse grande desconhecido de onde viemos e para qual retornamos. Dos numerosos deuses locais e regionais, muitos estavam associados àquelas coisas de interesse primário para a vida cotidiana, como a guerra, soberania, identidade tribal, cura, caça e proteção de grupos específicos, como mães e crianças. Houve uma influência grega e romana na religião celta a partir do século II a EC, quando os locais sagrados celtas, que antes eram meras clareiras abertas manualmente, começaram a usar templos e pedra maiores. Assim também, alguns deuses greco-romanos foram incorporados ao panteão celta. Ao lado da língua e das práticas religiosas, outra característica comum dos celtas em toda a Europa é a arte que eles produziam. A arte celta foi influenciada pelas culturas autóctones e a Idade do Ferro mencionadas antes, como a de Haustat e Latene, e por culturas vizinhas ou parceiros comerciais, como os tráceos, citas, gregos, etruscos e romanos, e através desses povos, ideias do Oriente Próximo. Os materiais usados incluem cerâmica, pedra, ferro, bronze e ouro, com decoração extra obtida usando materiais exóticos importados como vidro, coral e âmbar. Os metais foram fundidos, gravados, perfurados, traçados, embutidos e trabalhados numa técnica chamada de repoussi, que é quando se coloca uma forma para trás de alguma placa de metal maleável para criar um relevo do outro lado. Objetos de arte típicos incluem caldeirões ornamentados, figuras humanas de arenito ou madeira, escudos de bronze, torques de ouro e broches penanulares com alfinete e anel. Muitas vezes seus trabalhos incluíam representações de animais reais ou imaginários, com destaque para veados, gevalis, cavalos e cães de caça, bem como padrões abstratos e linhas entrelaçadas rodopiantes, onde geralmente transmitia alguma mensagem de poder e ideias religiosas, como vimos antes. E, como já mencionado, as culturas proto-celtas na Europa Ocidental e Central já haviam estabelecido laços comerciais com outras culturas mediterrâneas, e isso continuou com os celtas. Estanho, da Grã-Bretanha, Âmbar, do Báltico, e cavalos da Europa Oriental e dos Balcãs também foram importados e usados por toda a zona de influência celta. Os recursos celtas que eram comercializados incluíam sal, escravos, ferro, ouro, tecido de lã e peles. Esses bens eram trocados por vinho, prata, produtos manufaturados de luxo, como estandartes de bronze, cerâmica grega, cráteres de bronze e etruscos, seda e os materiais preciosos para o uso de objetos de arte e joias. Isso permitiu que novas ideias relacionadas à arte, religião e tecnologia fossem passadas adiante. E até passaram a cunhar suas próprias moedas. Houve também um aumento na competição entre grupos celtas para adquirir os recursos necessários para o comércio. O mundo celta estava expandindo seus horizontes e a criação de uma elite cada vez mais rica teria consequências para o continente mais amplo, já que os celtas começaram a olhar com inveja para seus ricos parceiros comerciais e vice-versa. Mais uma vez, sem registros escritos em primeira mão, é difícil reconstruir os meandros da antiga sociedade celta. No entanto, sabemos que a sociedade em muitas tribos celtas era hierárquica. No topo estavam governantes e guerreiros de elite, depois havia os líderes religiosos, os já mencionados druidas, que serviam como um repositório de conhecimento coletado da comunidade, que eram isentos de impostos e serviço militar. Depois, havia artesãos especializados, comerciantes, escravos e fazendeiros, e de longe era o maior grupo, pois eram sociedades essencialmente rurais e agrárias. A divisão política variava de acordo com o local ou do período específico. Em muitas dessas sociedades celtas, a liderança estava sob monarcas ou por chefes eleitos por um pequeno conselho de anciãos. Variavelmente, alguns grupos se uniam para ajuda mútua, ou se tornavam independentes e outra mais poderosa, prestando algum tipo de tributo. Ao término do período da hegemonia dos celtas na Europa, havia grandes confederações e tribos unidas para enfrentar a ameaça comum dos romanos. Sabemos que algumas mulheres foram chefes na Grã-Bretanha Celta, por exemplo, Cartimândua, governante do povo brigante, no norte da Inglaterra, e Boldica, rainha dos Isenes, que liderou uma revolta de várias tribos contra a ocupação romana em 60 da Era Comum. Há também evidências de que algumas mulheres foram tratadas da mesma forma que os homens em termos de enterro com bens preciosos. Havia um forte sistema de parentesco, onde os governantes de sua família dominavam a sociedade através de sua propriedade de terras e renda de comércio. Os governantes mantiveram a lealdade de seus seguidores por meio de doações, organizações e festas de exibição social. Os laços eram reforçados entre as famílias através da criação de crianças com outras famílias aristocráticas, um método também usado para unir diferentes tribos em alianças. Havia também um sistema em que a elite assumia o bem-estar e a proteção daqueles que davam algum tipo de serviço em troca, sendo uma forma embrionária do sistema feudal que surgiria na Idade Média Europeia. Júlio César observou em suas guerras gálicas que as mulheres celtas da Gália traziam para seus maridos um dote e que este poderia ser herdado pela mulher se seu parceiro morresse antes dela. César também observou que os maridos tinham o poder de vida e da morte sobre suas esposas e seus filhos. Se essas avaliações são precisas e se elas se aplicaram aos celtas em outros lugares, é muito debatido pelos estudiosos. Que a guerra era uma parte importante da cultura celta é clara pelo número de deuses no antigo panteão celta associado à guerra e o grande número de armas depositadas em túmulos. Coragem e destreza no campo de batalha também foram importantes para determinar o status dentro da sociedade. Os guerreiros celtas na Gália são descritos como descolorindo seus longos cabelos usando água e cal, enquanto na Grã-Bretanha eles pintaram desenhos em seus corpos. Vários autores clássicos também comentam sobre o estranho fato de que guerreiros celtas podiam entrar no uso na batalha e eles coletavam as cabeças de suas vítimas. Muitos guerreiros celtos usavam torques e estes eram provavelmente um símbolo de status e classificação dentro da comunidade. Há evidências de que as mulheres celtas participavam na guerra também. Os guerreiros celtas usavam lanças, espadas longas e grandes escudos retangulares ou ovais. Os exércitos celtas empregavam estilingues, carruagens e cavalaria leve, enquanto a organização no campo de batalha era alcançada através do uso de estandartes e berrantes feitos de chifre. Os exércitos celtas causaram algum problema para seus vizinhos a partir do século IV antes da Era Comum, à medida que as tribos se moviam para o oeste, sul e leste, em ondas, para encontrar novas oportunidades de riqueza no que às vezes é chamado de a migração celta. Breno, chefe da tribo gaulesa dos Cenones, saqueou Roma em 390 A.C., e os celtas novamente causaram estragos quando saquearam Delfos, em 279 A.C., quando passavam pela Grécia caminho da Ásia, onde fundaram colônias e passaram a ser conhecidos como Gálatas. Uma confederação de tribos celtas atacou os romanos novamente em 225 A.C., e foram presentes como mercenários de Cartago durante as Guerras Púnicas. A longo prazo, porém, os exércitos celtas não eram páreo para inimigos mais disciplinados e mais bem equipados, como os reinos helenísticos e os romanos em batalhas em grande escala. No entanto, uma vez conquistados, os guerreiros celtas, que sempre foram reconhecidos por sua bravura, lutaram com sucesso como mercenários em muitos exércitos gregos e romanos. O primeiro sinal real do declínio da sociedade celta foi um aumento acentuado na competição local por recursos e oportunidades comerciais. E isso se manifestou na construção de ópidos, no século II e I a.C. O ópido, ou ópidum, era o nome romano para assentamentos maiores que agora aplicamos especificamente a locais fortificados, geralmente localizados em pontos altos da paisagem ou em planícies, em pontos naturalmente defensáveis, como curvas e rios. Ópidos foram usados como um ponto de refúgio na guerra e como um lugar seguro para concentrar oficinas e a fabricação e armazenar os recursos de uma comunidade. O aumento das hostilidades ocorreu quando os romanos se tornaram intencionados a vingar-se dos estragos causados pelas tribos celtas migratórias nos dois séculos anteriores. E atraídos pela promessa de ouro e outros recursos, a conquista foi total. Em 125, a.C., os romanos atacaram a tribo Arvene, na Galia, e menos de dois séculos depois, Júlio César atacou e conquistou a Galia, apesar da forte resistência de líderes tribais como o Vercingi e Tórix. O Império Romano continuou se expandindo e ataques diretos foram feitos contra figuras importantes das comunidades, como os druidas, e assim os celtas continentais, aqueles no sul da Grã-Bretanha, foram eventualmente assimilados à cultura romana. Os celtas continuaram a prosperar em lugares mais isolados, como a Irlanda e o norte da Grã-Bretanha. E é a partir dessas áreas que a cultura celta continuaria no período medieval e se expressaria mais visivelmente nos poemas épicos da literatura medieval irlandesa, dalesa e escocesa, e na arte, que nesse ponto já estava cristianizada. As antigas tradições celtas sobreviveram dentro desses poemas épicos e nas formas de desenhos curvelíneos e complexos em manuscritos bem enfeitados. Sobreviveram também nas mesclas dos idiomas nativos com o latim romano e nos estilos típicos de vestimenta com os onipresentes broches penanulares e sofisticados motivos vegetais intrincados, motivos artísticos vistos em imponentes cruzes feitas de pedra nos adros das igrejas medievais que sobreviveram até hoje. Espero que tenha gostado desse vídeo e se chegou até aqui, deixe um joinha e compartilhe com mais pessoas. Se não é inscrito, considere se inscrever para receber vídeos como esse toda semana e se já é inscrito, verifique se o sino de notificações está ativado. Na descrição, tenho também links para livros e cursos e até uma chave Pix caso considere contribuir com o meu canal. Desde já, agradeço seu tempo e atenção e até a próxima história! Tchau! 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 Obrigado.